Alfândega da Fé acolheu mais uma edição do quilómetro vertical. A terceira edição juntou atletas, amantes da corrida, da natureza e do desporto, num só objetivo, chegar ao ponto mais alto da Serra de Bornos. O quilómetro vertical é uma prova única, podemos dizer que é única, porque ao longo de 10 quilómetros tem uma diferença de nível entre a partida e a chegada de mil metros, daí chamar-se quilómetro vertical, que implica que é sempre, sempre, sempre a subir, mil metros sempre a subir de desnível. E é um desafio único, há poucas provas deste género e há poucos conselhos ou poucos locais do país que tenham esta particularidade de ter territórios baixinhos e outros muito elevados no topo da montanha para conseguir ter um desnível de mil metros. Um desnível de mil metros que levou mais de uma centena de atletas a participar. Um trajeto que começou no Val da Vilariça e pelas encostas da Serra de Bornos, os atletas correram até ao topo da serra. Esta corrida parte da Vilariça, do célebre Val da Vilariça, parte pela aldeia dos vilais da Vilariça, tem trilhos de rochas, caminhos rurais, vegetação silvestre, e chega ao topo da Serra de Bornos, ao marco geodésico, onde atinge a altitude de 1290 metros para concluir a prova e o grande desafio mesmo no topo da serra. Um desafio aceito por muitos, uns já com experiência, outros pela primeira vez. Assim, já não é a primeira vez que faço aqui a prova, gosto da prova porque é sempre a subir e foi fácil de fazer. Foi interessante, foi interessante ver a paisagem de Serra de Bornos, o percurso estava muito bem marcado e é interessante fazê-lo. Como é que se gerem as emoções quando se está em prova? Sim, a gente se gere bem e consegue manter o ritmo certinho até chegar ao cima da serra. Tente-se sugerir, nunca se deve começar muito mais rápido do que aquilo da média que a gente faz ao longo do percurso. Portanto, depois é gerir a prova como uma outra qualquer. Claro que os ritmos são mais lentos porque nós temos que fazer a um desnível positivo muito grande e temos que saber gerir o nosso esforço. Os primeiros 4, 5 quilómetros fazem-se relativamente bem, depois é sofrer um bocadinho e depois na parte final dar o que puder. O quilómetro vertical da Alfandega da Fé é uma organização do município e da Associação Recreativa Alfandeguense. Um evento que volta a pôr Alfandega da Fé no mapa do atletismo. Voltarmos a ser uma, não digo uma capital, mas pelo menos um local onde o atletismo se afirmasse, como já fomos em tempos. E depois também uma coisa interessante que era o de ligar a prática desportiva, neste caso o atletismo, à fruição da natureza. Nós temos uma paisagem fantástica, temos um terreno que se proporciona para estas práticas e por que não aproveitá-lo para trazer pessoas, para estarmos a passar um dia na natureza, porque realmente, se assim for, é positivo para toda a gente. A Alfandega da Fé tem tradição no atletismo. Já desde o início dos anos 80, que houve aqui uma dinâmica muito grande, com cerca de 300 atletas que vinham de outros conselhos treinar a Alfandega da Fé, houve atletas que a nível nacional começaram aqui a sua carreira, como o Alberto Maravilha, e efetivamente, depois de 25 anos, a partir do início dos anos 90, em que esteve interrompida a atividade do atletismo, renasceu há um ano atrás, o clube voltou a ter a secção de atletismos e esta parceria com o município. É ao nível da organização de três provas anuais, e por isso criámos a marca Running Place Alfandega da Fé, para organizar em parceria, área e município, estes três eventos, nomeadamente o Trail da Montanha, o quilómetro vertical e a meia-maratona da cereja. E com isto, estamos claramente a potenciar um turismo desportivo, fazer crescer o número de atletas que visitem o Conselho, e esta dinâmica que conjuga natureza, desporto e boas energias, é isso que estamos a fomentar pela marca Running Place Alfandega. A terceira edição do quilómetro vertical juntou atletas, amantes da corrida, da natureza e do desporto, em volta de paisagens ímpares da Serra de Bornes. Tako istante!